Novas regras da Previdência Social vão garantir mais segurança e menos burocracia na hora de atender os beneficiários. Direitos assegurados desde o agendamento do serviço na Previdência Social. Isso significa que ao ligar para o 135, o trabalhador tem o benefício garantido a partir da data e não a partir do atendimento na agência. A regra já existe desde 2006, mas a novidade agora é que o segurado deverá informar o número do CPF no momento em que for agendar o serviço. O nosso sistema de agendamento antes não solicitava o CPF, a partir de agora está solicitando. Esse é um procedimento que melhora tanto a segurança como a rastreabilidade dos pedidos de benefício junto à Previdência. O objetivo da nova resolução é desburocratizar e agilizar o atendimento do cidadão que busca os serviços da Previdência Social. Entre as novas medidas, está que proíbe que o mesmo segurado agende um serviço várias vezes sucessivamente. O diretor de atendimento da Previdência Social, Mário Soria, explica que é mais rápido o segurado concluir um único processo do que ficar abrindo vários processos sobre o mesmo assunto. No nosso sistema hoje existem várias regras de segurança, então uma pessoa que pede uma aposentadoria para uma agência A, até o momento daquele atendimento não permite ele pedir o mesmo serviço para outras agências. Quando tem um pedido indeferido, por exemplo, ele pode apresentar novos elementos para esse pedido indeferido e o servidor analisar em cima do que já existia mais a nova documentação. É mais célebre para o cidadão que seja feita nessa forma. A Previdência Social faz mais de 200 mil atendimentos por dia em todo o país. Além disso, recebe por mês 5 milhões de ligações por meio da Central de Atendimento 135.